Semiga e Arrimos Se abrem, se fechando Amores que duram a vida, outros nem o ano Tem gente que vive junto, se odiando E tem a gente que se separou, se amando Quem nunca falou Fica com Deus, querendo ficar Quem nunca falou Amor se cuida, querendo cuidar do amor Quem nunca falou Sumindo aqui, doido pra segurar Quem nunca falou Acabou Se acabando de chorar Quando o universo não quer Não bata de frente Nem sempre o que a gente quer É o melhor pra gente Tem ciclos que já se abrem, se fechando Amores que duram a vida, outros nem o ano Tem gente que vive junto, se odiando E tem a gente que se separou, se amando Quem nunca falou Quem nunca falou Fica com Deus, querendo ficar Quem nunca falou Amor se cuida, querendo cuidar do amor Quem nunca falou Sumindo aqui, doido pra segurar Quem nunca falou Acabou Acabou Se acabando de chorar Quando o universo não quer Não bata de frente Nem sempre o que a gente quer É o melhor pra gente Ligue a Rios Ao vivo pra você Paixão